Então bora lá rapaziada, que hoje iremos fazer mais um desafio aqui no nosso mundo de bem 10 E meu amigo Raijinx, quero falar pra você que hoje teremos Omnitrix de 1 real, 100 reais, 1.000 reais, 5.000 reais e de 10.000 reais Ou seja, é muito dinheiro envolvido cara Eita mano, então eu só quero ver, mas ô Chris, antes de tudo mano, que hoje é esse cara? Ai cara, é que aconteceu uma coisa muito triste Pra quem não sabe, eu e o Bruninho fizemos um desafio, onde tinha que escolher o Omnitrix de uma forma aleatória E quem perdesse teria que mudar a skin, pra quem não sabe, é esse vídeo aqui ó, que tá aparecendo aqui tá E acabou acontecendo Raijinx, que no canal do Bruninho eu venci e no meu canal eu perdi cara Mano, tá muito feio Você não gostou mano? Mano, tá horroroso Galera, comenta aí se meu skin tá muito feio ou se tá da hora mano, eu achei da hora, tá convidando, tá crazy, tá crazy cara Mas assim ó, Raijinx, se você vir aqui no primeiro ajetor aqui ó, tem aqui ó, 1 real, 5.000, 100 reais, 1.000 reais e 10.000 reais cara Então tipo, a gente vai ter que roletar aqui um desses valores, pra vir aqui e pegar o nosso Omnitrix cara Tipo, um ticket, tá ligado? Pode ser o primeiro, eu quero só ver, vai Tá, agora eu vou tirar e 1 Ah, esse é 1.000, é? 1.000 reais, 1.000 reais E lembrando, Raijinx, quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor, tá? Ah, lembrando, eu vou ganhar como sempre, porque eu tenho que perder no seu canal Vamos fazer assim, vamos fazer assim, se você perder nesse vídeo, você vai ter que deixar o seu rosto igual da minha skin, mano Ah não, eu não quero não Tá bom, eu aceito, mas eu não quero não Demorou, ó, vou pegar o meu, pica a ver aqui ó, 10.000 Ih Ah não, mano, tá comprado, tá comprado Pega aí o seu, pega aí o seu, qual é o seu? Mano, é o Carioca Trix, tá em você, tá em você Ah, veio pra você? Não, tá em você, não sei o que Ah, veio já direto, o Carioca Trix, demonstra, tá? Quer ver eu pegar aqui ó, o modelo X ou Celestial? Não, não quero o meu não Toma Ixi, peguei o pior dos 10.000, mano Peguei o Alter Trix, cara Omnitrix alternativo Uu, mas isso é da hora, ele tem que ele chama Então, pior que ele é da hora, sim, cara Mas eu acho que eu vou com Esse daqui ó, Camodragon Nossa, não, deixa eu trocar, velho, por favor Eu vou de 4,20, hein, mano Não, não vou não, vou não, 4,20 não Caraca, mano Mas se bem que esse Omnitrix alternativo aqui, ele é bem diferente, cara É difícil saber qual é bom Meu Deus, mano, tem um Xerox aqui, mano Nossa, eu vou de esse daqui ó, Colossus O Colossus é no lugar, oh, ele é no lugar do Aquático, mano Esse, 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 você errou, mano Por quê? Cria, ah, não Ih, o Cria, mano Eu vou te dropar aí, Esmeralda, cara Me dropa aqui pra eu conversar com o Pose, mano Cara, o problema é o Cria-X, velho Eu acho que não vai ter jeito, mano Eu vou perder de qualquer jeito Vai, vai 1, 2, 3, valendo Ô, pra você ver, né Você pegou um Omnitrix de, nossa, de mil Não, peguei de mil reais e já tô fortão, mano Então, e pegou o Alen-X, cara Que só, é, não tem como, é o Alen-X, cara Um Omnitrix de 10 mil, perdeu pro de mil, cara Como assim, Rajinx? Você acha isso daí injusto, mano? É o cara, é o que é a Trix, mano O Omnitrix do brasileiro, daí sempre ganha É verdade Pode colocar seu ponto aí, meu rei Ó, coloquei o Omnitrix e já tô 1x0 com o Rajinx Então demorou, Rajinx Eu sou o time da virada, pode ir novamente aqui, cara Já vou aqui E nem tem que assistir o negócio de time da virada aí Que sempre sou eu Uh, 5 mil, né? 5 mil Demorou, então, agora Toma Ah, eu peguei de 100 reais, cara Você ferrou, mano Para de rir Ih, você pegou o Omnitrix, cara Eu peguei o prototipo, mano Eu vou te falar que eu tô assistindo o Omniverse agora E o Omnitrix tá bem na hora que ele tá aparecendo, mano Então eu só quero ver ele agora, mano Não, ele é bem forte, cara Eu queria pegar de uma forma aleatória Mas já que não era de uma forma aleatória Cara, eu vou tentar Eu vou tentar garantir meu ponto, velho Eu vou de fantasmático Eu perdi, eu tô aqui com o meu Nossa, esse daí é da hora Se eu não me engano, esse daí, mano Ele é o predador natural do Ernomossauro, você sabia? É, então Eu não cheguei nessa parte ainda Então eu quero ver Cadê você? Ó, tô aqui voando, ó Quando eu falar já, pode ser? Mano, eu não tô te vendo Aqui, aqui Vai, 1, 2, 3 e... Já Ah, me ferrou Ah, você vai dar uma de raijinx invisível, mano? Talvez, toma Ah, não, é sacanagem Sai, sai Deu muito dano? Mas que eu não tô te vendo Você deu um 4 coração, mano Hum, interessante E não vai bater, não? Ah, tô teitando Toma Ai, calma aí, aqui Beleza Meu Deus Você tomou mais 4 coração? Caraca, quanto de vida você tem? Já tô com... Já perdi uma barra inteira, mano Nossa, você tem mais de uma barra, velho Ih, mas quando você acerta também, raijinx, é... É um poder de acertar, mano É forte, mano Calma aí, deixa eu ver isso daqui Isso aqui não mostra, boa Cadê você? Toma Caraca, eu tô na estratégia, mano Já perdi duas barras, mano Você tem mais quantas? Mais uma Beleza Mas meu rejinho é altinho, hein, mano É altinho? É altinho E na porrada, eu dou dano? Vou acertar só mais um desse e eu venço, então Ai Mais uns dois, hein, mano Ai Caraca, mano Mas o pior quando você dá dano é aquele dano muito forte, raijinx Mano, pelo menos eu não consigo te ver, seu pedido, mano Toma Não Ai Ai, eu fico com muita pouca vida, mano Nossa, eu também tô, velho Beleza Mano, eu vou vencer, eu vou vencer, raijinx Eu vou vencer, ó Não Olha o medo, olha o medo Olha o pesadelo Ai, meu Deus Olha o pesadelo chegando O pesadelo vai chegar Toma Eu falei, mano Eu tive que garantir o meu ponto usando o fantasmático, cara Você é muito fedorento, cara Mano, por que você tá me chamando de fedorento? Eu tomei banho agora antes de gravar, velho Não, não, não Muito fedorento, né Ah, para, raijinx Um a um, meu rei Agora é a minha vez, né Pode ir, mano Ó, demorou e toma Eu peguei Nossa, eu peguei de um real Um real, mano? Um real Oxe, então eu já vou pegando o meu aqui e o meu Nossa Você comeu de novo, mano Nossa, o meu de um real veio o Shaqetrix, raijinx Mano, meu relógio do poder, velho Ai, velho Ah, pelo menos é bom, mano No Shaqetrix, raijinx Você tem que derrotar eu, mano Não os meus aliens, tá Ah, tranquilo, então, mano Será que eu consigo chamar mais? Ô, já vai me atacando aí Não, eu não consigo Tá, então eu vou ter que chamar aqui o Quatro Braços Vai Beleza, tá valendo, raijinx Ó, um, dois, três Calma aí, então eu vou desse aqui, mano Valendo Tá, vamos lá Tixou o ferirado, mano Toma Vamos, vamos, Quatro Braços Vamos, Quatro Braços Nossa, esse Quatro Braços Nossa, nossa Vai, mano Você tem que... Ih, que isso? Ô, raijinx, acho que você não ouviu direito, mano Você tem que derrotar eu Você podia só ignorar o meu alien Ah, não, achei que era pra... Achei que era pra derrotar o alien Galera, pode voltar no VAR Volta no VAR, galera, ó VAR, hein, VAR, hein Pode puxar no VAR que eu falei isso No Shaqetrix, raijinx Você tem que derrotar eu, mano Não os meus aliens, tá Ah, tranquilo, então, mano Vocês viram aí, rapaziada Eu expliquei, então, raijinx Dois pontos pro Crazy Que você perdeu com um homem de 31 real, cara Essa foi culpa minha, mano Eu bobei É, você bobeou bastante Ainda mais com o relógio do bem irado, velho É, não, eu do bem irado da hora Só que eu peguei um alien meio fraquinho Mano, é porque você não foi irado o suficiente, cara Que isso, cara? Tá falando que eu sou irado, então, mano Pode falar Ah, cadê o meu? O meu não veio? Ih, peguei 100 Não, veio o céu Só que ele foi de bom Eu tenho 100 Peguei 100 Nossa, 100 reais, e você? Peguei um Nossa, eu quero ver você primeiro, mano Eu quero ver você primeiro, velho Ah, não, mano Eu quero... Qual veio? Traumatrix, mano Ah, mano, Traumatrix Nossa, beleza Peguei um que você gosta, mano Eu gosto? Ah, herói, né? É, o do herói Cara, agora pra usar o do herói Eu vou de toolbox Nossa, mano, tô sacaneando, né? Eu só tenho três, mano Eu vou de friagem Uh, beleza Cara, que friagem é isso? Não tem escama, é? É, cara, ele é desse jeito Eu tenho friagem, mano Meu Deus Mano, eu tenho que ser maluco, mano Você tá pronto, então, mano? Você não conhece a história do Traumatrix? Conhecer eu conheço Mas eu prefiro não... Não comentar, né? E vocês que estão assistindo esse vídeo Qual é a U favorita de vocês? A minha U favorita Eu acho que é o Carnitrix E a que eu menos gosto É o Traumatrix Então comenta aí a sua favorita E a que você menos gosta Tá pronto aí, Radinx? Eu tô pronto, mano Então vai, ó Você me perguntou Mas a minha favorita Sabe qual é, mano? A do Carioca Trit Vai, um, dois, três Valendo Terremoto Eu tô fazendo o terremoto Ih, dá dano? Nossa Não tô mais dano ainda, não Sério? Dá um pouco Nossa, calma Meu Deus Terremoto Valeu, valeu, Cris Eu tô fazendo terremoto aqui, velho Nossa, que da hora fazer terremoto, velho Mano, uma hora você vai ter que aparecer Eu vou, mano Mano, olha que pilant... Nossa, onde o cara aparecer? Apareceu, mano Eu nem vou, velho Calma, mano Eu vou tentar causar um terremoto aí, velho Não, sai fora, mano Nossa Nossa Ah, mano Caraca Não, essa foi linda, hein, Radinx? Eu falei que eu ia causar um terremoto É, verdade, mano Radinx, tá começando a ficar feio Porque o time da virada é meio forte E tá 3x1, mano Não, calma É que esse domínio de campeonato aqui é muito ruim, mano Nossa, e ele é muito feio também Mas assim, rapaziada Se vocês acham que o Cris vai ganhar Você deixa o seu like Se você acha que o Radinx vai ganhar Você comenta Radinx E aí, Radinx? Não, já tá, ó lá Nossa, um monte de comentários, mano Você viu? Eu tô voando Ai, ai, ai Quero só ver, cara Mas beleza, então, meu mano Radinx Vou pegar aqui o primeiro Omnitrix Opa, veio de 100 reais de novo, mano 100 reais? 100 reais gostou Ah, mano 5 mil de novo Eu vou pegar todos, 5 mil, é? Nossa, 100 reais gostou de mim, velho Qual você pegou? Uh, estabilizador de formas, mano Ah, mano Esse é o do Albido, cara Bom, tem que pegar um que tem uma Lenx, pelo menos Eu peguei o Omnitrix E calibra Você se deu mal Você se deu mal Você se deu mal Mas ele também tem o Sapiens Celestial Será que eu tenho o Sapiens Celestial? Eu acho que eu não tenho Eu não tenho Nossa, eu não tenho, cara Acho que o meu Sapiens Celestial bugou aqui, mano Eu acho que é porque o... Não é que bugou Se eu não me engano, o do Albido Ele não tem tanto o com o Control-T Não, eu vou falar com... Eu vou falar com... Ah, não, consegui sim Ah, droga Então vai Eu vou tentar ir no modo... Eu vou tentar ir no modo pelo menos Ih, não tá tendo aqui o modo aleatório? Então, beleza, então É, já que você vai de Sapiens Celestial Não tem muita coisa pra fazer, não O quê? Sapiens Celestial Supremo? É, mano É o Aleixir Supremo, cara Com o RGB Mas eu vou de Artropod, mano Ah, Artropod Vamos aí Vamos, eu sou muito... Meu Deus, eu sou muito lento É, você é lentão, vai Um, dois, três Vale Toma Ah, isso era óbvio, né Isso era... Isso era totalmente óbvio Com o Crazy eu achei fácil até demais, mano Ah, além X, né, cara Vai lá, agora que você vai pegar de um real também Só por conta da sua soberba Calma, mano Calma, mano Ih, ah, mano Eu peguei todos, mano Peguei todos os 5 mil, quase Esse cara é mentiroso Vou pegar de 10 mil também Ah, peguei de mil, mano Então eu acho que dá pra ir, dá pra ir Ah, o meu... Qual que é o... Nossa! Qual é o seu? O Omnitrix Acho que é o Definitivo É o Definitivo E eu peguei o Super Omnitrix Uh, vai ser da hora, hein, mano Esse vai, esse vai Cara, já que é o Super Omnitrix Eu não vou, mano, perdoar Eu vou de eco-eco Supremo Ah, tá, o P não é no Jaita Deixa eu ver aqui quem eu escolhi Que eu vou demorar Que você sabe que eu sou enrolado, né Ah, pode demorar Tudo no seu tempo Aí eu vou de Hernan Moçal Nu, o Hernan Moçal do Omniversal É o mais da hora, na minha opinião E olha isso, velho Vai, então quando você falar já Pode ir, mano Mano, tô me regenerando aqui Mas podemos ir já, velho Vai, um, dois, três Valendo Toma, 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 toma Ah, vai ficar atirando de longe, mano Mano Toma aí também Toma aí também, mano Ah, você vai ficar atirando de longe? Não, você que tá atirando de longe É isso, sacana Toma, toma, toma E aí, você tá tomando muito dano? Ah, um tava pro coração, mano E você tem quantas ativar? Tenho duas porque... Nossa Ai, calma Beleza Nossa Meu Deus, mano Nossa 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 Crazy, mano Nossa Mano, não dá Eu sou muito lento, mano Ah, eu joguei muito, cara Nossa, eu joguei muito Fala, mano Mano, jogou, mas eu ganhei Você ficou com quanto de vida, velho? Fala barra ainda, mano Nossa Eu joguei demais, galera Eu foquei muito, velho Ai, tá empatado, Radix Mano, já empatei aqui E agora eu vou rodar de novo Mano, é porque a galera tá comentando muito E não deixou o like, Radix Só lá pra deixar o like, mano Não, não, não Comentar, mas deixa o like também, né, mano Ai, ai, ai Vai Radix Você vai dar azar, mano Toma um real aí Mano, esse cara é sortudo demais, velho Esse cara é sortudo demais, velho Esse cara é sortudo demais Porque, mano Eu peguei mais um de cem reais, Radix Ah, mano Eu peguei simplesmente o Carnitrix, cara Mano, qual que é o modelo X? Nossa O modelo X é o Omnitrix do Alen X, cara Diamante e platina Vamos ver qual que é Nossa Eu espero que eu vire o Alen X, velho Ih, não virei ninguém Não tô virando ninguém Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Vai, eu vou com isso aqui, velho Crazy Eu acho que eu vou ganhar, hein, mano Você acha? Você acha? Nada? Eu tô achando, mano Vai Um, dois, três Valendo Beleza? Mano, você dá um coração, velho É... Então, mano Você viu o dano que você dá, cara? Mano, eu... Um tapa, não foi um tapa, foi? Foi um tapa, cara Foi literalmente um tapa, mano Aí você tá um ponto pra vencer, velho É virada, né, mano? Não, eu vou virar de novo Eu vou virar de novo, velho Te virar virada vai vir forte Pode ir lá Ó, ó Vem aqui e já, olha Tá Ouro, mano, tá? Milzinho, mano Uh, peguei de 10 mil, mano Uh Tá, eu tenho... Mas você lembra que o último que eu peguei... Qual você pegou? Eu não sei o que é, não, mano Deixa eu ver Que culero trix, mano Mano, tem um nome estranho aqui Eu não vou falar, não Tem um chamado... Não vou falar, não, mano Tá, eu tô aqui com o meu Omnitrix do Celestial E eu vou de Quatro Braços Celestial, mano Do Celestial, mano Uhum Cara, eu só tô vendo aqui os nomes... Mano, aqui Calma aí, cara Culero trix é da hora? Mano, os nomes não são muito legais, não, mano Nem posso citar aqui Sério? Alguns não, mano Fala o nome de um que você vai usar Ó, mano, eu vou de não é bola Ele não vira bola, mano Ah, ele não vira bola? Por isso que não é bola Ah, então eu não quero, mano Calma aí, então O Quatro Braços não pode ser falado Eu vou de Cristal, mano Demorou, mas de Cristal? Ah, agora é PVP, hein Quatro Braços e Diamante É sempre PVP, né? Eu sou bem fraquinho nesse Então vai, ó Um, dois, três Valendo Toma Nossa, tô mandando, hein, mano Toma Nossa senhora O Celestial é muito roubado Rajinx Chegamos no ápice, cara No ápice da competição, mano Mano, agora é o final, hein Quem fazer o primeiro ponto O último ponto decisivo E posso, posso Deu um spoiler pra ver Qual a gente pode pegar aqui? Pode, mostra aí Ó, a gente pode pegar Ou um real Tem um de cinco mil Um de dez mil A gente pode pegar todos ainda, cara É, tranquilo, então Ó, vamos lá Dez mil Ah, peguei Cem Carambola Ah, mano Vai ser disputado É os dois piores, cara Ah, não, mano Eu peguei o reboot E você? Eu peguei o resfriado, mano Ah, mano Vai ser pau a pau Mano, talvez, hein Talvez Aí eu vou no que eu acho Que eu posso Calma, é resfriado Literalmente Porque o meu personagem é resfriado É Ele é um pouco mais fraco É, ele tá com gripe Ah, não Você nunca assistiu esse episódio? Mano, eu nunca assisti, mano O bem fica gripado, mano Ah, mano Ah, não, velho Eu achei que era tipo, sei lá O Homem-Trix ficou frio Não, ele é o bem gripado Eu tô literalmente gripado, mano Tô valendo, velho Ai, ai, ai Chegou, Rajinx Rodada decisiva Bala de canhão versus quatro braços Chegou o momento, hein, Rajinx Crazy vai tomar só saco Então vai Ó, um, dois, três Valendo Beleza? Ai Mano, mano Calma, calma Que você dá muito dano Vamos lá Você dá muito dano Branco e amarelo no seu campo de visão, Rajinx O último ponto é do Crazy, cara Cara, eu tive sorte em todos Você vai ter que colocar esse rosto na sua skin, mano Ah, não Você vai ter que colocar esse rosto na sua skin, velho Vou participar do próximo vídeo com você Demorou, então Demorou, então Nos vemos no próximo vídeo, Rajinx Ah, cara